Quando vamos perceber que quem está às margens da sociedade tem o direito de ter acesso a outras margens? A dos cadernos. E também dos livros, da educação e da cultura. De tudo aquilo que abre mentes e portas, um direito de todo cidadão. Mas 48% da população brasileira nunca lê um livro, 60% não tem acesso à cultura. Representatividade, informação, arte e expressão são apenas alguns dos poderes desse herói que também usa a capa, o livro. Doe Livros, uma atitude sustentável que ajuda a escrever novas histórias.